E vamos direto para as ruas de Três Lagos com Alfredo Neto, que chega com mais notícias do setor policial. Alfredo? É, Israel. Ontem foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Humanitário, um caso de estupro de vulnerável. Lá, uma mãe desesperada denunciou o sogro, o padraço de seu marido, que teria supostamente abusado da filha de 9 anos. A mulher contou na delegacia que a filha de 9 anos teria contado que o padraço de seu marido ali, o homem com o qual essa criança tratava como avô, teria molestado sexualmente essa criança. Após ouvir os relatos, a mulher procurou a Delegacia de Polícia Civil e informou o ocorrido e o caso vai ser submetido à Delegacia de Atendimento à Mulher para ser investigado. As causas, a motivação e a forma que ocorreu esse suposto abuso não foram divulgados no boletim de ocorrência e o caso vai ser apurado pela Polícia Civil. Mas esse não foi o único caso, Israel. Também tivemos um tráfico de drogas registrado ontem pela Polícia Rodoviária Federal. Os policiais rodoviários federais faziam fiscalizações de rotina no trecho que compreende a BR-262 e a BR-158, quando no KM-230 da BR-158, eles localizaram um caminhão em atitude suspeita. Caminhão ex que estaria transportando sucatas. O motorista de 43 anos foi abordado e perguntado sobre a carga e o destino. O homem disse que teria saído de Campo Grande e que a carga de sucatas seriam levadas para a cidade de São José do Rio Preto. Mas o nervosismo e a situação um pouco estranha ali do local onde o caminhão estava, chamou a atenção dos policiais que fizeram a revista e dentro dessa carga de sucatas que estaria dentro do baú, os policiais localizaram várias sacolas com 252 quilos de escanque. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A polícia civil já abre um inquérito para investigar o caso, para tentar descobrir a identificação do traficante que vendeu entorpecente lá em Campo Grande e aquele que iria receber na cidade de São José do Rio Preto ou em outra cidade do interior paulista para fazer o abastecimento de bocas de fumo daquela região, Israel.